Olá, neste Jornal das Oficinas TV ficamos a conhecer o primeiro pequeno SUV da Volvo, a nova campanha da Glass Drive, mas antes apresentamos o mais recente aliado de peso das oficinas, a máquina Geartronic da Liqui Moly. Tradicionalmente, a mudança de óleo de uma caixa de velocidades automática é um serviço complicado, originando algum desperdício e falta de rigor. Mas o processo ficou mais seguro e rigoroso. Manuel Pena, responsável da Liqui Moly, acredita que o mercado das caixas automáticas está em ascensão e que a Geartronic é um trunfo. Em primeiro lugar, pelo fato de ela ser uma máquina muito friendly user, ou seja, é quase impossível criar qualquer tipo de dúvida ou dano numa viatura de caixa automática ou numa caixa automática com este tipo de máquina que ela não permite. Acima de tudo, nós pensamos esta máquina numa perspectiva de evolução do próprio mercado que temos atualmente, que é, cada vez mais nós temos no parque automóvel viaturas com caixa automática. E nesse serviço não existe muita oferta e esta máquina, para além de tudo, permite uma real manutenção da caixa automática. Esta permite não só a mudança e a lavagem com aditivos do próprio interior da caixa e também quando nós, em algumas máquinas, fazemos este processo de empurrar o óleo antigo, o que acontece é um gasto muito, muito extenso de óleo de transmissão. E o óleo de transmissão é um óleo que não é barato. Com a nossa, permite que uma caixa que tenha 10 litros, vai ser esse o valor de óleo que nós vamos utilizar na própria máquina. Não só se torna um processo simples para a oficina, como também muito mais econômico e seguro. Mais de 25 mil pessoas visitaram a 7ª edição da mecânica na Fara Internacional de Lisboa que este ano iniciou o novo rumo. Apresentou-se como um salão ainda mais profissional e com maior dinamismo, aproveitando o facto de se realizar em Lisboa e ter coincidido com o salão automóvel. José Frazão, diretor-geral da Expo ao Salão, mostra-se satisfeito pelo sucesso. É um balanço muito positivo, superior aos que temos feito. Porque o facto de ter mudado para Lisboa também foi uma mais-valia em termos da parte dos expositores, mas também da parte dos visitantes, houve uma maior aderência. A batalha, enfim, com pena nossa, não se realizar, porque também fizemos boas feiras, excelentes feiras, mas de facto Lisboa, em termos profissionais, ganhou, ganhou mais presença, ganhou mais dinâmica. Houve mais participação, tanto ao nível dos expositores, mas também ao nível de visitantes. Os profissionais aderiram com muita frequência, que já faziam, mas que hoje aumentou em larga medida o número. Por outro lado, também entendemos que o facto de termos perto do aeroporto foi uma mais-valia e agora vamos continuar a trabalhar para o maior desafio, para o mercado, nomeadamente internacional, que nós queremos, o Norte da África, que comece a vir aqui. Vamos trabalhar nesse sentido, porque nós temos uma oferta muito alargada. A nova campanha da Glass Drive alerta os consumidores para a qualidade dos vidros. Cada vez mais, o cliente privilegia a qualidade dos materiais aplicados, valorizando a confiança no serviço prestado. Com esta nova abordagem ao consumidor, a Glass Drive pretende reforçar o seu posicionamento, alertando os automobilistas para a importância de conhecer e reconhecer as marcas de vidro automóvel pela sua influência na segurança e conforto dos passageiros. A Yokohama apresentou em Madrid o veículo Tivoli DQR, o novo protótipo buggy desenhado e desenvolvido em Espanha, que vai enfrentar os desafios da 40ª edição do Rally Dakar. O Tivoli, com motor V8 e 405 cv, estará equipado com o mítico pneu Yokohama Geolander MT de 37 polegadas, montados em jantes de 17. O Dakar atravessou o Peru e a Bolívia, terminando na Argentina. São 14 etapas que decorrem entre 6 e 20 de janeiro. Serão mais de 5 mil quilómetros cronometrados em diferentes tipos de terreno e que colocarão à prova pilotos e máquinas. O primeiro pequeno SUV da Volvo já começou a ser produzido. O XC40 representa a entrada da marca sueca neste segmento, cuja importância no setor tem vindo a crescer. Este é o primeiro Volvo construído com base na nova plataforma Compact Modular Architecture, que vai servir de base aos futuros modelos da gama 40 e proporcionará à marca as sinergias necessárias para competir no segmento premium de automóveis de menores dimensões. A marca já recebeu mais de 13 mil encomendas para este novo modelo. A Ford criou um boné inteligente para impedir que os camionistas adormeçam ao volante. O Safe Cap detecta os movimentos da cabeça do utilizador para determinar quando é que este está a adormecer. Nessa altura, imite sons, vibrações e até luzes para o acordar. O protótipo foi apresentado como forma de assinalar os 60 anos de produção de camiões da marca no Brasil. E é com este gadget que pode salvar vidas que fecho uma boa semana. E é com este gadget que pode salvar vidas que foi apresentado como forma de assinalar os 60 anos de produção de camiões. E é com este gadget que pode salvar vidas que foi apresentado como forma de assinalar os 60 anos de produção de camiões. E é com este gadget que pode salvar vidas que foi apresentado como forma de assinalar os 60 anos de produção de camiões.